Tudo em conjunto, num forno, pode dar um bom resultado de assamento, pode dar uma boa economia, tudo o que eu já falei antes, mas temos que nos preocupar também com a operação em si, com o forno. Temos que nos preocupar com o utilizador e temos que nos preocupar com todo o processo envolvido no assamento. Digamos que a tecnologia tem sido desenvolvida ao longo do tempo também a pensar na facilidade de operação. Hoje em dia, por exemplo, se falarmos de formas de lastro, existem já alguns sistemas que permitem fazer uma carga e uma descarga do forno bastante fácil e rápida. Existem sistemas também para podermos colocar o pão no lastro com facilidade. Existem vários sistemas associados que são bons para o utilizador. Quando falamos de fornos rotativos, também temos que ter essa preocupação, embora seja um forno que trabalha sempre com um carrinho dentro, mas há pelo menos duas soluções para colocar o carrinho dentro do forno. Para fornos mais leves, mais pequenos, existe um sistema que é com a colocação do carrinho num gancho, com alguma facilidade, para que ele rode dentro do forno e que se possa retirar com a mesma facilidade. Mas, quando se tratam de fornos maiores ou que levam mais produto em que o carro fica mais pesado, temos que nos preocupar com essa facilidade. Então, existe um outro sistema, que é o segundo sistema, que é com plataforma, em que o carrinho é colocado dentro do forno, sobre a plataforma, que faz rodar esse carrinho. A vantagem disso é que é muito mais fácil colocar carros pesados. No caso dos fornos turbo, existem dois sistemas nesses fornos. Existe a colocação direta de assadeiras dentro do forno, uma a uma, com fornos pequenos. São fornos que são fáceis de operar, que a quantidade é pequena. Mas também existe um outro forno turbo, que é maior, que também funciona quase como o forno rotativo, com o carrinho dentro do forno, mas que não roda. Portanto, não temos o problema de ser com gancho ou ser com plataforma. Basta colocar o carrinho dentro do forno e a laça até ao final, com uma grande facilidade, porque não há necessidade de muita operação para que isso seja possível.